Música Fala rapazes, beleza? Ouve que serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no aumento da série de Dimensão X E bom galera, estamos aqui no episódio número 35, velho Então se você gosta da série e quer mais, mano Por favor, não esquece de avaliar a série desde já Então mano, se você gosta já, deixa aquele tapão no gostei E vamos lá, beleza? Bom, se você perdeu alguma coisa da série, aí embaixo tem a playlist E só ver aí que é nóis, ok? Então vamos lá, bom Eu tô com o nariz meio entupido Meio, meio travado Assim, sei lá, mano Nossa, eu achei que eu tinha perdido a parquebol Eu achei que eu tinha perdido a parquebol Eita Presente do Montalvão e da E da família Lofos O ovo favorável Tá tranquilo, tá favorável O que que é isso, mano? O de... É uma bota O que acontece com essa bota? É Não acontece nada Eu só fico mais estiloso Eu só fico mais da hora Eu só fico mais, sei lá Só isso? Ah, vou... Valeu, 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 monta Valeu, monta Tamo junto, mano Tá, ó Será que eu não tenho? Será que eu tenho? Tenho Não tenho Tenho Não tenho Não tenho Não tenho Isso, ó Nossa, olha o tanto de... De pokebola que eu tenho aqui, mano Meu Deus do céu, cara Mano, a gente tem quase todas, mano Olha isso daqui, velho Temos quase todas Temos quantas, mano? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove vezes dois Temos dezoito Caraca, meu Dezoito pokebolinhas Caraca, que da hora, né? Que da hora, que da hora Beleza, beleza, beleza Tudo bem, tudo bem Acontece Acontece Tomou um gole de água, né? Que também só fez de Deus Tá Mano, eu queria vestir um Monix aqui perto, galera Juro Mano, que que tá fazendo um computador aqui no meio do nada, velho Eu não sei Juro que eu não sei, velho Juro que eu... Por Deus que eu não... Meu Deus Da onde surgiu um ginásio pokémon Da onde surgiu esse ginásio pokémon Meu Deus Os caras construíram um ginásio pokémon Meu Deus Isso daqui tem cara de caso Isso daqui tem cara de caso Beleza, ó Eu vou deixar o computador do negócio aqui, vai, ó Vai ficar bonitão, ó Vou até pegar o outro ali Vou até pegar o outro Que vai ficar um negócio bacana, velho Vai ficar... Ih, cadê o computador? Tá ali, 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 ali Beleza, 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 beleza Vem aqui Parte, parte, parte Beleza Beleza Vamos vir aqui Nossa O meu nariz tá muito ruim, galera Juro, muito ruim Vamos ver Aqui Beleza Boa, galerinha Boa Tá, agora vamos tentar achar um Onix, mano Eu quero muito... Que isso, mano Mano, que isso, velho Parece uma macumba, velho Parece uma macumba, mano Parece uma macumba Caraca, tio Meu pai amado, mano Nossa, isso daqui é de quem? Do Residente, isso daqui Presente do Montavão De bem-vinda É uma botinha Ele fez pra todo mundo essa botinha Beleza Ele fez pra todo mundo Eu quero pegar um Onix, mano Ou eu peguei um Onix Já, já não tô ligado Eu tenho um Onix, já Meu Deus Meu Deus O cara tem um Onix Ele nem sabia Galera Eu não sei como que transforma o Onix Em Mysterix Na moralzinha mesmo Eu não sei, velho Eu não faço ideia como que transforma, velho Eu acho que é com o Metal Code Se eu não me engano Se eu não me engano, tá ligado? Não faço ideia Pera aí Ok Caraca, mano Não tem nenhum Pokémonzinho aqui perto, tá ligado? Nossa, não tem nada Pera aí Pera aí Que eu vou jogar o Noctown Ah não Pikareta não Joga fora E vamos ver se não tem nenhum Pokémonzinho pra cá, mano Calma Calma Que tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eita, um B-Sharp Um B-Sharp Eu quero o Grandão Calma, 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 calma Ok, mais um Sky Attack Isso Então vai Agora, galera, Ultra Ball, vai Vamos lá, Ultra Ball nesse B-Sharp Vamos lá, vai B-Sharp Entra nessa Ultra Ball, vai Entra, entra Pegamos Pegamos Caraca, pegamos um B-Sharp, mano A gente tem um B-Sharp 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 A gente tem um B-Sharp, galera Vocês têm noção disso? Que a gente tem um B-Sharp Não, vocês não têm noção disso, né? Eu não tenho noção Ah, mano, a gente tem um B-Sharp E eu não tô ligando Mano Eu até gosto do B-Sharp Mas sei lá, eu acho ele um Pokémon meio... Não bosta É um Pokémon meio fraco, tá ligado? Galera, sei lá, mano Não me cai Não me liga muito o B-Sharp Mas beleza, é um Pokémon da hora Temos ele capturado Depois eu vou lá em casa E levo ele lá no voo do treinamento Lá, beleza? Vamos, pessoal, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Calma, 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 calma Errei Vai, vamos, 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 vamos Bait Calma Vai Vai, cara Meu Deus do céu Eu tô com gente Eu vou criar 42 Ó, não tirou tudo Não tirou tudo Ai Ai Ela ficou só com um pouquinho de vida Vamos lá, pessoal Entra aí, por favor Nunca te pedi nada Vai Vai Ai, não entrou Outra bola Vai, vai, vai Nunca te pedi nada Vai, vai, vai Vai, vai Matou o meu Venossauro Vai, Abusol, mano Entra aí, vai Mano Vai, entra aí Pelo amor de Deus, cara Fica aí nessa Pokébola Ele vai matar meu Cetra com um hit Vai matar meu Cetra Mano, Abusol, entra Vai Ah, pessoal Meu Deus do céu Um boss Três mil Meu Deus do céu Cadê o boss, mano? Cadê o boss, mano? Ah, mano, eu perdi o boss por causa de uma merda de um Abusol, mano Por causa do lixo de um Abusol Ah, mano Na moral é que a vida não é boa, não, mano A vida não é boa, não, galera A vida já foi mais legal, mano A vida já, já Não se proporcionou momentos bons Nossa, na moral, velho Bom, galerinha Nesse episódio foi legal Um pouquinho mais curto Porque eu tô com, mano Morrendo de dor de nariz Nariz Eu tô, mano, gripado pra caramba Então é isso Pra que vocês tenham gostado, beleza? Se você gostou Você já sabe Você deixa o like O favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Hoje eu vou mostrar mais alguns vídeos aí no canal Então confiram aí Que é nóis, beleza? Então é isso aí Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me sigam lá Que é muito importante, ok? E descompram se a pessoa De ser um pouquinho mais curta Porque, mano Eu tô morrendo de gripe mesmo Beleza? Bom, então É isso aí, galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Like Favorito Como vocês tenham achado E é nóis, galerinha Um beijo Um abraço E... Tchau! Tchau!